Tu vai abandonar teu filho? Pelo amor de Deus, a calcinha é filha do Gilton. E o pessoal fica dizendo, cara, que o Gilton tá afastado, não sei o quê. Pelo amor de Deus, o Gilton nunca esteve afastado. O Gilton é apaixonado pela calcinha, a calcinha é dele. Ele, lógico que tem um empresário que tá ali, que pegou por um tempo, mas... Entendeu? Você acredita que o Gilton continua nativa? Com certeza, ele palpita até nas mulheres mesmo, porque é do sobrinho dele, né? Que toma conta. É tudo dele. Tem nada de a calcinha nossa. Olha aí, galera, a Jane ficou firmando uma coisa que eu falo direto pra vocês. Para, para com isso. O Gilton está afastado da calcinha. Meu Deus, tu vai abandonar teu filho? Eu acho muito... Tu vai abandonar teu filho? Pelo amor de Deus, a calcinha é filha do Gilton. Nada. E voltou a ser uma banda de renome, né? Assim, de grandes festivais, né? Lógico que ele precisava se afastar, pra se cuidar, se tratar. E ele tá super bem e vai viver aí por muito tempo. Em nome de Jesus. Tomara, cara. Meu sonho é fazer um podcast com ele um dia, acredito. Já pensou, cara? Mas também... Conversar com ele, cara. Mas deixa eu te falar, cara. É porque ele é um cara tímido. Não é por nada, porque ele... Não quer... Ah, mas aqui, ficando no Estúdio, só eu, ele e o Benjamin aqui... É, mas ele sabe que o mundo todo tá vendo ele. De boa. Você vê que o... Poxa, ele foi lá no Faustão e... Eu acho que é até do jeito que... Eu não gostei do jeito que o Faustão ficou falando com ele, não, velho. Será que aquilo ali ultramatizou ele? Se ele já era vergonhoso, ali acabou. Ele sempre foi tímido, cara. Ai, meu Deus, cara. Tô te falando. É, a galera tá falando. Rapaz, ela tá com... A banda hoje tá com o Dia 6. É, o Calcinha tá com o Dia 6. Mas eu entendi o que a Dini quer dizer, pô. Que o Gilton tá ali, cara. O Gilton continua ali no gerenciamento, na decisão final. Por favor. É como se tivesse um gerente na empresa, mas a diretoria, né? A diretoria tá ali pra tomar as grandes e importantes decisões, né? Antes o Gilton tomava todas as decisões. Hoje não, hoje ele tem a galera de confiança que... Não pode. Administra, mas no geral... Ó, cara, vamos gravar um DVD tal. Pode, Gilton? Tem orçamento pra isso, Gilton? Pois é. É isso que tu tá querendo dizer, né? É, ele pagou um preço muito alto por querer fazer tudo sozinho, né? Entendi. Ainda bem que ele acordou na hora certa. Sim. Né? Mas... É isso aí. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri